é que foi a mudança, foi o clique o que aconteceu, eu vinha do punk rock do hardcore, das músicas autorais e eu ia até te contar que eu conheci o pessoal do estúdio, que era muito conhecido aqui na 13 de maio era o C4, e eu ia no C4 com meus dinheirinhos contadinhos e você via que passavam várias bandas tipo Level 9, Dead Fish várias bandas fodas, que já tinham um certo nome, e todas gravavam uns putas nos CDs fodidos, e quando a gente ia gravar o nosso tempo ia ficar uma bosta, talvez porque a gente era ruim entendeu? Então, por mais que tinha uma banda que chamava Vida, naquela época do Ramon, mano, ele fez collab com o pessoal, com muitas bandas com o Aditiv, com um monte de banda da época e aí, cara a gente não tinha como, então eu desisti do hardcore, e eu me mudei pra esse AP, pra essa república, e aí cara, eu me dei esse presente aí que deu o clique aí que veio a mudança na minha vida eu não tinha dinheiro ainda, mas eu queria me dar um presente, e aí, eu não tenho dinheiro ainda mas eu queria me dar um presente mas eu tenho mais dinheiro do que naquela época agora eu não consigo comprar um ukulele, pelo menos mas aí, naquela época, eu falei, mano, eu quero comprar um presente e aí eu falei, vou comprar um baixo, caríssimo vou comprar um violão, caríssimo uma guitarra, caríssimo, um pedal, caríssimo um cabo, caríssimo, puta que pariu o que aconteceu? eu vi um leilão no Mercado Livre onde tinha um ukulele soprano, que é esse aqui o pretinho, o pequenininho ah, sim que não é elétrico, não é nada e aí, tava, sei lá, tava baratinho aí eu dei uns lances lá e comprei quando eu cheguei em casa, eu falei, tomei golpe porque o negócio tinha umas umas cordinhas muito parecidas de violão de criança assim, né fora a corda aguda, a primeira vez que eu peguei um ukulele eu fiquei assim, mas que três quesitos vem com corda trocada a primeira é mais aguda só que até então, não vamos esquecer que eu também não sabia, eu tinha desistido de cantar lá em 2001, 2002 eu não queria mais ser vocalista então eu reaprendi a cantar eu era beckin vocal até então eu reaprendi a cantar no ukulele lá pra 2010, pra 2011 e falei, cara, eu preciso de um cara na minha banda porque desde 2008 eu tava repaginando na minha cabeça como seria uma banda muito boa pra se fazer e aí eu pensei, cara, eu preciso de um cara que seja engraçado, idiota doido, cara de pau e só conheço eu que consigo fazer desse jeito e aí eu vou ter que aprender a cantar, velho não tem jeito e aí desde então eu comecei a fazer esse projeto com o ukulele e como desde 2008 eu comecei a ouvir mais reggae e mais ska eu não sei porquê eu comecei a ouvir mais reggae e mais ska talvez seja um chamado de já divino mas eu comecei a ouvir esse tipo de música e comecei a falar porra, eu acho que se eu tocar isso no ukulele dá jogo, tá ligado? acho que faz sentido, né agora só faltava achar uma banda mal sabia eu que eu ia demorar mais uns 10 anos eu tenho uma banda decente é uma saga, cara isso daí era em 2011? como é que era? 2010? não, o mais incrível é que você tipo achou um ukulele no Brasil em 2011 assim, tipo todo mundo tinha que comprar no ebay naquela época eu comprei no Mercado Livre num leilão, cara foi impressionante que loucura, velho aí na minha timeline, no meu lost eu pularia pra 2018 agora pra gente já começar a chegar perto da nossa vida atual mas o inteirinho disso eu comprei esse concerto aqui da Epifone que por um tempo foi o primeiro ukulele que eu resolvi plugar e ligar uma pedaleira nele esse aqui é um violão que comprei em 2005 e não afinava a cisinha aí eu acabei cortando ele fiz ele uma instante e aí na minha vida chega o tenor os ukuleles sim o meu cala sempre eu vou na minha irmã e esses ukuleles você comprou no Brasil ou fora? foi fora, né? foi foi aqui fora foi na Trídua Sampaio ah, entendi como é que é esse ukulele aí? fala um pouco dele aí esse ukulele aqui então foi o meu primeiro ukulele oficial elétrico assim porque até então o o outro pequenininho eu cheguei a fazer show com ele eu botava o microfone assim na frente ficava tocando mas todo mundo sabe que não dá certo porque é muito difícil você ficar tocando e e aí o que aconteceu? eu olha só isso aí é muito doido porque lá pra 2011 eu fui chamado pra participar de um reality show que chama Os Hermanos Perdidos no Brasil você também é mó aleatório, né? você é tipo Ronaldinho Gaúcho, cara sou tipo um bruxão, cara tô em todas, né? e aí eu levei esse meu ukulele pra lá pra viagem a gente recorreu o Brasil a gente saiu de Foz do Iguaçu até Natal numa Kombi era eu nossa, velho que legal meu sonho eu argentino um paraguai e um uruguaio numa Kombi e é engraçado que que eu tive que falar desse jeito aqui, cara porque era ridículo eu participar do programa Os Hermanos do Brasil e eu falava português corretamente então eu fiquei falando desse jeito aqui durante o reality show inteiro quem quiser assistir tá no Prime Video eu não divulgo muito mas tá lá tá inteirinho como é que chama esse negócio aí que eu vou procurar Os Hermanos Perdidos no Brasil tá lá são 12 episódios eu participei e foi com esse ukulele e a ideia do reality show era como assim? era pegar três gringos jogar eles numa Kombi e se vira, tá ligado? e aí foi isso que a gente fez a gente ia fazendo umas provas só que o legal é que a gente ia ajudar umas instituições eu ajudei uma instituição de câncer infantil de Caruaru que eu conheci as crianças lá foi muito forte foi muito legal e cara assim começou a minha vida no ukulele tentando fazer uma banda e aí a gente aí eu pularia pra terceira fase né do universo estendido do Nátio onde a gente vai pra 2018 por que 2018? porque em 2018 foram 20 anos já de banda que eu tinha eram 20 anos de carreira né e quando eu fiz o Guantas falando já um pouco do Guantas em 2015 eu criei o Guantas até 2015 quando eu mostrava minhas músicas olha essa música que eu fiz Don't Cut The Man as pessoas que tocavam comigo olhavam e falavam nossa que bosta é olha fala isso na sua cara manga rosa manga rosa não as vezes falavam até nas minhas costas mas eu sabia que a galera não botava fé em mim e eu falava nossa fiz uma música em manga rosa e a galera falava nossa que bosta então foi muito difícil né ter a credibilidade que meu projeto poderia ser bom e eu acredito que esse projeto Guantas talvez a realização da a concretização de ter uma banda só se deu em 2018 porque foi aí que a gente foi tocar no Mirante 9 de Julho aqui no Trianon e a gente tocou pela primeira vez no Memorial da América Latina na Barra Funda e aquele sonho que eu tinha de criança de fazer uma banda e falar com o público e falar pra galera agora vocês a galera cantava e brincar com o público e ser idiota tudo aquilo que eu ia fazer eu comecei a realizar de verdade em 2018 olha quanto demorou foram 20 anos de luta nossa e eu nem sou famoso imagina as pessoas que tem aí quantas pessoas não tem aí o Guantas tá crescendo assim é um nível bem legal desde 2018 alguma coisa acho que eu agradei algum deus aí sei lá e não sei qual mas começou a crescer tá ligado e começou a ficar evidente e isso é muito gratificante cara porque se não fosse o Kulele talvez eu nunca tivesse chegado nesse ponto assim porque o Kulele é um instrumento menor é um instrumento de quatro cordas quando eu escolhi ele eu tocava baixo eu falava pô tem quatro cordas igual baixo vai ser mais pequenininho pra eu poder tentar cantar no público com a galera então me ajudou muito a desenvolver a minha voz a minha própria voz não era boa eu acho que talvez quando a gente chega perto dos 30 anos a nossa voz começa a ficar melhor é tem uns que ficam bons outros não ficam mais né mas é isso aí mas que nem minha mãe tá falando em uma saga velho realmente tipo foi foda mas assim eu acredito que a partir de 2018 o negócio começou a ficar bom as pessoas começaram a recarrecer no seu trabalho e e poxa a banda só tende a crescer esses dias eu fiz uma entrevista que vai pro ar ainda na TV na Clipcom Brasil e o próprio Almada o Almada que é o cara que é o dono do Feeling ele chama Sérgio Almada ele é um empresário ele é o guitarrista do Surto que tá voltando agora também e e ele e foi legal porque a namorada dele que é a apresentadora que é a Luciana e ela me falou poxa o Almada adora você seu trabalho e tudo aí eu falei caraca meu crush me notou né porque lá pra 2016 e nos 2016 eu mandava meu material pro Almada ele me ignorava e o bagulho era ruim pra fazer o que só que aí tipo o tempo né foi mostrando que que o trabalho a dedicação os lançamentos toda semana lançar uma coisa nova importante então foi isso cara eu não sou famoso não sou rico nem milionário só um pouquinho cara de pau mas eu continuo nessas eu não vou desistir não e é muito legal ver todo esse retorno que a galera tá falando aí e o que é que é nisso ? é muito legal então é que Alex não dá pra ver que ela faz o que é parecido Obrigado.